Bem-vindos a mais um vídeo do canal, nessa série que a gente está desvendando um pouco sobre a estrutura de classes na sociedade brasileira, a forma como as mobilidades sociais ocorrem ou não diante do nosso contexto atual e dando continuidade então a uma análise mais detalhada sobre o caso do Brasil. Gostaria de trazer hoje a leitura de um autor muito contemporâneo que tem se debruçado sobre esse tema nos últimos anos que é o Gessé Souza. O Gessé Souza é um sociólogo que dialoga muito com autores como Weber, Bourdieu e também os autores brasileiros que se debruçaram sobre esse tema das classes, como Sérgio Buarque de Holanda, Gilberto Freire e inclusive o Florestan Fernandes. O que é interessante da análise do Gessé? Ele vai fazer uma leitura do Brasil a partir da nossa estrutura de classes e ele vai trazer uma visão misturando história com teorias da simbolização, ou seja, ele tem uma visão histórico-simbólica, digamos assim, que leva em conta os processos históricos na formação do nosso país e a questão das classes sem deixar de lado uma interpretação acerca dos significados no mundo social, dessas significações que são feitas pelos grupos sociais, pelos agentes, ou seja, ele vai também se debruçar sobre os sentidos atribuídos à ideia de classe e aos seus modos de relação, de conformação. As classes não existiriam, então, diante dessa perspectiva, sozinhas, né? A gente aprende que tudo é relação, tudo está em relação uma coisa com a outra, uma classe com a outra, existem lutas entre as classes e a própria ideia de reconhecimento de um certo grupo social dentro de uma classe, a sua pertença a uma determinada classe, por exemplo, a classe de trabalhadores, ela se dá, obviamente, vai mostrar desde a ideia de Marx nessa questão dialética com as demais classes. Só que o que Gessé de Souza vai dizer é que, nos últimos tempos, essa ideia da nomeação dos trabalhadores como elites como classe, ela se empobreceu nessas relações com as camadas nomeadas como elites. Bom, primeiramente, eu acredito que é possível a gente pensar que, no Brasil, ser trabalhador nunca foi uma coisa muito boa. A nossa herança escravocrata, escravagista, ela deslegitima aquele que trabalha e dá valor àquele que manda e não trabalha. É claro que, com a ascensão da burguesia no século XX, esse processo da construção da burguesia nacional, que Floresta Fernandes vai tratar muito bem, existe um novo etos aí, principalmente nas grandes metrópoles, né? Que vai enaltecer a questão do trabalho e, em detrimento e sua oposição à vadiagem. E é aí que o Lúcio Kovarik, ele também traz a sua contribuição, né? Trabalho e vadiagem na sua obra, que permite a gente entender o como, por um determinado período, pelo menos, a visão de determinados grupos, como, ah, eu sou um trabalhador, eu não sou alguém que está aí vadiando, né? Foi importante na construção, não só desse grupo, dessa visão de classe desse grupo, como também foi a partir daí que se constituíram, a partir dessa consciência, que se constituíram uma série de movimentos de lutas sociais dentro da cidade. Mas, voltando ao Gessé, recentemente isso não está mais acontecendo, né? Recentemente é importante você ser rico, né? A busca pelo poder material, a busca por parecer com as elites, se sobressai diante da identificação de classe trabalhadora. O Gessé, ele vai dar uma importância maior, digamos assim, as dimensões não econômicas desses processos de formação de classes no Brasil. Isso não significa que ele ignore a nossa estrutura de classes, e ignore os processos econômicos que fazem com que determinados grupos ocupem determinadas posições na sociedade. No entanto, ele vai dar, como eu falei, muito mais importância à questão dos sentidos e dos significados. E ele não vai falar exatamente em classe dominante, né? Mas ele vai falar, basicamente, em elites. E aí há várias nuances, né? Elites, quais elites? Elites intelectuais, elites econômicas antigas, herdeiras do processo, digamos assim, de riqueza que as questões agrícolas, agrárias, a elite agrária possui e herdou? Ou seriam, então, as novas elites advindas do crescimento dessa burguesia que se, digamos assim, educou, se preparou e ocupa hoje o processo de elite econômica também no país? Ele não deixa muito claro isso. Ele leva muito mais em consideração as elites patrimonialistas, ou seja, que ele vai chamar de elite do atraso, elite do dinheiro. Ele não se debruça tanto nesse processo da burguesia em si. E aí a gente pode criticar um pouco a obra do Gessé a partir desse momento em que ele mistura muito, né? Essa questão da violência, do desrespeito à integridade do outro como uma possível matriz da sociabilidade brasileira, da sociabilidade política brasileira, porque, na verdade, ele quer muito defender a sua ideia do patrimonialismo. E aí, tanto o Sérgio Buarque de Holanda, o próprio Gilberto Freire, o Caio Prado Júnior, todos esses vão mostrar muitas nuances nesse processo de formação do Brasil e mostrar como, na verdade, são múltiplos vetores aí que se intercalam. E o Gessé parece que ele pega só o fio do patrimonialismo e leva isso adiante. É parte da estratégia dele. E talvez seja parte da estratégia dele porque ele quer trazer também para a tona, para o debate, a questão da centralidade da escravidão, ou talvez, atualizando um pouco esse termo, para outras discussões recentes, a questão do estruturalismo do racismo. e como isso permeia a formação das nossas relações de classe. Ao tentar entender o efeito que a escravidão tem, até os nossos dias recentes nos processos simbólicos de nomeação de classe, de relação entre classes, como uma forma, talvez, de herança do processo escravagista, que traz, por um lado, a ideia de desumanização, criminalização, culpabilização da pobreza, e, claro, a partir daí a naturalização da pobreza, ele traz à tona a ideia de um racismo culturalizado. Na verdade, seria mostrar um pouco do racismo estrutural a partir de uma perspectiva mais cultural. Ou seja, racismo ajudando, contribuindo para a manutenção dessas formas sociais e simbólicas atreladas ao nosso passado escravocrata. E aí entrariam, então, os principais personagens, ou os agentes, melhor dizendo, que estão em cena nesse processo, que seriam os membros das elites, que ele vai chamar de Elite do Atraso, porque justamente estão ligadas a esses processos tão desumanizadores, tão violentos, e assassinos de subjetividades, de culturas, de formas de existência, que perpassam a nossa história e perduram até hoje. Essa matriz, produzida pela escravidão, ela fundamenta a explicação de Gessé de Souza e a sua análise social e política das relações entre classes. Ou seja, ele meio que abdica de uma explicação a respeito da posição desses grupos em relações de trabalho, aqueles que, por exemplo, eram trabalhadores fabris, eram proletários, e ele passa, enfim, a olhar esses grupos a partir de um viés que não é só e basicamente a posição dos postos de trabalho que esses grupos ocupam, mas a relação que esses grupos têm com o processo escravagista que passamos.